Ministra, a senhora convidou recentemente para uma reunião em Brasília as atrizes e as roteiristas que denunciaram o ex-diretor do departamento de humor da Globo, Márcio Smelling. E logo depois que esse convite foi tornado público, ele, que sempre negou a acusação e a defesa dele, reclamaram, disseram que tinham estranhado que o governo fizesse esse evento, essa reunião, porque esse governo é um governo que sempre defendeu, de um governante, uma gestão que sempre clamou pelo devido processo legal e pela presunção de inocência. A senhora esperava, quando fez esse convite para esse evento, esperava esse tipo de queixa? Não, porque na verdade a pauta do Ministério é discutir a violência, inclusive a sede. O 8 de março, esse foi o debate. E a discussão com elas não foi sobre o caso, não teve conversa sobre o caso, o nome dele nem foi citado, é importante dizer, nem foi citado. O que nós queremos discutir e que elas também se colocaram à disposição é para ajudar no debate sobre o assédio no Brasil, de que isso saia do lugar que está, que foi isso que a Silvia trouxe para cá, que se saia e que a gente vai se juntar. Elas se juntam ao Ministério, nas ações que o Ministério está fazendo para combater o assédio sexual nos locais de trabalho. Foi isso que aconteceu, foi essa audiência, portanto não tem cabimento. Se ele tentou intimidar ou elas ou a mim, não conseguiram porque não era essa pauta.